Santa Maria, Mãe de Deus, hogaie por nós. No evangelho desta segunda-feira da solenidade de Maria, Mãe de Deus, nós encontramos uma singeleza, uma simplicidade muito grande. Os pastores vão até Belém, até o local do nascimento, conforme o anjo tinha dito, e encontram ali aquilo que foi anunciado. A mãe, o pai, o menino envolto em faixas, o príncipe da paz. Mas lembra um pouquinho antes aquilo que os anjos haviam dito? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A paz é Jesus, ele é o príncipe da paz que Santa Maria, a Virgem Maria, nos apresenta nesse dia. Aquele que pode trazer paz aos nossos corações, ao nosso mundo tão combalido, tão combativo. Mas é preciso boa vontade, a boa vontade que tiveram os pastores de ir até Jesus. Como eu peço também você tenha boa vontade de buscá-lo nesse ano novo. O Senhor não lhe dá apenas uma bênção, Ele se dá a você como abençoador. Se desejar, na Matriz de Oficinas, nessa segunda-feira, temos a Santa Missa, às sete horas da noite, pedindo paz para o mundo, pedindo a intercessão de Maria, Mãe de Deus. Venha ou acompanhe pelo YouTube Paróquia de Oficinas. Amém.